E o período de defesa acabou e com isso, gente, a pesca está liberada. Mesmo liberada, existem algumas regras para pescar e a diversão não termina, a diversão, gente, ela não termina como caso de polícia, viu? Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Desde o dia 1º de março está liberada a pesca nos rios de Mato Grosso do Sul, tanto na bacia do Rio Paraguai quanto na bacia do Rio Paraná. Mas os pescadores devem estar atentos com algumas regras para não cometerem crime ambiental. Isso porque a legislação pesqueira do Estado é uma das mais restritivas do país, como ressalta o sargento Maurício Bersanetti, da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. A partir de 1º de março de 2023, a pesca é liberada, porém, vale ressaltar, nos rios do Estado continua em vigor a cota 1, o qual o pescador amador tem direito a pescar um peixe nativo dentro da medida e o peixe exótico não tem cota. Ele tem que estar com a carteira de pesca emitida pelo Imaçu, aí ele pode praticar a pesca amadora. Agora já o profissional continua a mesma legislação em vigor, ele volta a ter a cota dele também, podendo usar os petrechos permitidos para ele. E lembrando que no transporte também de pescado nas estradas de Mato Grosso do Sul, continua valendo a cota 1. O pescador só pode transportar um peixe nativo por pescador com autorização de pesca. E para auxiliar a categoria, a Polícia Militar Ambiental disponibiliza a cartilha do pescador com todas as atualizações das normas de pesca de Mato Grosso do Sul. A cartilha está disponível na internet de forma gratuita. Lá há informações importantes, como locais onde é proibida a pesca. A cartilha ainda contém dados como onde se é permitido a pesca na modalidade pesca e solte, espécie com pesca proibida, tipos de equipamentos proibidos, cota de captura, regras de transporte e comercialização do pescado. Além dessas informações obtidas na cartilha do pescador, é preciso também da liberação para evitar complicações, seja a pesca amadora ou esportiva, e até mesmo a profissional. Nossa equipe de reportagem esteve às margens do rio Paraná e conversou com alguns pescadores. O seu Denilson está ciente dessas regras. Ah, é medida de peixe, é a qualidade de peixe, é a quantidade. Isso aí. Poucos detalhes. Até mesmo na hora de transportar o peixe, também tem os cuidados. Também, tem que ter tudo isso aí que eu estou falando para você. Vale ressaltar que a pesca fora das regras constitui-se em crime, infração administrativa, com multa e apreensão dos produtos da pesca, barco e veículo. E lembrando que a fiscalização nos rios em Três Lagos continua. Levar para casa apenas o peixe, e não uma multa, como explica o Isaac Silveira. O pescador tem que ficar atento com a medida de peixe. Peiapara tem medida, Pacu tem medida, tem a cota, né? O Enzeprae 10 quilos e anda certo, né? Porque tem a fiscalização, né? Tem a marinha, tem a ambiental. E ele faz uma pescaria tranquila para não levar para casa uma multinha, né? O Enzeprae 10 quilos a gente vai levar para casa uma multa e apreensão dos sonhos dos sonhos.